Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma monocromia utilizando o Photoshop. A ferramenta que vai ser utilizada é a ferramenta de meio tom, ou se o seu Photoshop estiver em inglês, vai ser half tone. Bom, como fazer isso? Então eu já tenho na videoaula anterior, qualquer coisa vocês dão uma olhada aí na descrição do vídeo, né? É só clicar em ver mais. Você vai ver a videoaula anterior onde eu tratei uma imagem. Então nós vamos abrir esta imagem. Então eu vou colocar aqui abrir e vou localizar a imagem aqui, né? Bom, aqui está a foto da minha esposa. Eu fiz o tratamento desta imagem na videoaula anterior. E aqui nós vamos fazer uma monocromia agora, né? Então como fazer uma monocromia para que possa fazer a impressão em um fotolito? E aí você sim pode estar revelando essa tela, né? E silcando ela, né? Bom, algumas impressoras têm a opção de pós-script, né? Como por exemplo a 4MV da HP 4MV Pós-script. Ela tem a opção de imprimir reticulado. Como então fazer essa retícula, essa retícula monocromática com o Photoshop? Se caso você não tiver uma impressora laser pós-script. Então para fazer é bem simples. Eu vou duplicar aqui com o Contra e J. Vou excluir essa aqui que tem um cadeado. E primeiramente nós vamos transformar essa imagem em tons de cinza. Então para isso nós vamos vir em imagem. Vamos vir em modo e colocar em tons de cinza. E aí coloca descartar outra imagem aqui, né? E aqui está em tom de cinza. Se você quiser trabalhar um pouco mais a tonalidade de cor, você pode apertar o Contra e M. Ou, se preferir, você pode vir em imagem, ajuste e aqui você tem o Curvas, né? Que é o Contra e M. Aqui no Curvas, né? Eu já ensinei como está fazendo o tratamento. Mas se você quiser realçar mais, né? Para sair mais retículas, né? Ela não sai em aberto e tal. Você pode estar arrumando do jeito que você preferir. Como eu já fiz o tratamento daquela imagem, eu não vou estar mexendo. Vou deixar dessa maneira mesmo. Bom, como transformar, né? Como criar essa retícula monocromática? Você vai vir aqui em filtro. Você vai vir aqui em pichelização. E você vai procurar aqui, ó, meio tom em cor. Bom, então, para fazer uma monocromia disso daqui, é bem simples. Basta você vir aqui em filtro. Você vem aqui em pichelização. E aí, escolhe aqui meio tom, né? Aqui você vai ter os ângulos. Aqui você não precisa mexer em nada nesses ângulos, tá? Mais para frente, para fazer isso com uma quadricromia, tricromia, aí eu vou explicar o que vocês devem fazer. Mas, no caso aqui, é uma monocromia. Então, se você não tem uma impressora pós-script, você pode fazer uma monocromia sem a impressora pós-script. Então, desta maneira, você escolhe aqui o tamanho do pixel, né? Da retícula. Aqui seria o tamanho da retícula. Se você colocar uma retícula de 50, nota o seguinte, ó. Ele vai ficar uma retícula grande. Quanto maior a retícula, menos definição você tem do desenho, correto? Então, você tem que colocar uma retícula pequena, tá? Para você ter uma definição. O tamanho da retícula você vai se habituar dependendo da revelação do fotolito. Porque tudo você tem que levar em consideração. É o fio do nylon, né? A revelação aí se é bem feita, se é uma reveladora a vácuo e assim por diante, né? Mas, então, aqui você escolhe o ponto da retícula. Eu vou colocar o ponto da retícula aqui. Se eu colocar o ponto 1, ele não vai deixar porque é muito pequena, tá? Então, o menor ponto que você pode colocar aqui é 4. Bom, se você conseguir revelar com o ponto 4, nota que não se perde nada nessa resolução, tá vendo? Ficam umas retículas bem feitas, muito pequenas. E essa daqui seria a retícula mais ideal para você estar imprimindo. Só que pode ser que você não consiga revelar esta retícula, né? Então, se você não conseguir revelar essa retícula, você pode vir aqui em filtro, né? Novamente. Pichelizar. Colocar aqui meio tom. E aí, colocar uma retícula maior, né? Uma retícula de 8, por exemplo. Uma retícula de 8 também fica num bom tamanho. Como vocês podem ver, aqui está a retícula de 8, tá? Bom, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula. Então, mesmo que você não tenha uma impressora pós-script, você consegue imprimir uma monocromia. Bom, valeu. Um grande abraço. Se inscreve no canal. Clica aí no sininho para continuar recebendo os vídeos, as novidades. Lembrando que eu estou fazendo essas videoaulas de Photoshop. Mas, aí no canal tem aulas de eletrônica, de programação e, enfim, de diversas coisas aí, tá bom? Um grande abraço. Se inscreve aí no canal. Compartilha. E até uma próxima.